Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 10 de maio, sexta semana do Tempo Pascal. Vamos refletir o Evangelho de Jesus para hoje. Está lá em São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20, e diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram, então, entre si. O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes. Estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no discurso de Jesus hoje, então, e na pergunta que os discípulos querem fazer a ele por aquilo que não compreendem. Pouco tempo e não me vereis, me vereis de novo. Fica claro que para nós que Jesus está dizendo pouco tempo e não me vereis é a morte, é a cruz. Pouco tempo e me vereis de novo é a ressurreição. E aí, então, vem a ascensão de Cristo que vamos celebrar nesse próximo domingo. Vou para junto do Pai. Jesus que vai para junto do Pai, para nos dar o Espírito Santo. Mas a resposta de Jesus tem algo aos discípulos que tem tudo a ver com quem de fato quer ser cristão, com quem de fato quer se parecer com Jesus, ser fiel a ele e dar a vida por ele, pela igreja, pelo mundo, pela família. Enfim, para ser fiel, não é? Aquilo que Deus nos pede. Jesus diz aos discípulos. Em verdade, eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Os discípulos sofreram a morte de Jesus, mas a morte de Jesus é a alegria do mundo, no sentido de que é a salvação do mundo. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Então, nesse versículo, meus irmãos, penso que nós temos uma mística para a nossa vida. Temos aqui uma palavra que dá sentido às nossas derrotas e às nossas tristezas. Quem não tem, não é? Sofrimento e cruz na vida. Então, vamos lá. Em verdade, eu vos digo, vós chorareis, vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O sofrimento e o choro cristão, ele não é estéreo, ele é fértil. E nós podemos fazer do nosso choro e do nosso lamento um motivo de alegria para o mundo, trazendo na nossa vida muito concreta. Você, pai e mãe, seu sofrimento, seu cansaço é para a alegria do filho, não é assim? Seu esforço, você economiza, não investe em você para pagar a faculdade do menino. Então, nós cristãos temos essa mística. E também no nosso serviço, vamos pensar de caridade, no bem que a gente se propõe a fazer às pessoas, no bem que a gente se propõe a fazer à nossa igreja, àqueles que se doam mais à igreja, né? Nas pastorais, nos movimentos, na vida religiosa, no sacerdócio. Muitas vezes a gente chora e se lamenta, mas o mundo se alegra. Quantas pessoas são hoje alegres, felizes, curadas e abençoadas porque foram evangelizadas por alguém e pagou um alto preço para estar ali. Quantas pessoas talvez se converteram e se alegraram com uma vida nova, uma família restaurada, mas quem o evangelizou foi um padre, um leigo, que naquele dia estava sofrendo muito para estar ali. Então, você e eu podemos encontrar sentido para os nossos sofrimentos, os sofrimentos religiosos, né? De fé, mas também os sofrimentos do nosso dia a dia. Talvez hoje, eu sei que muita gente escuta esse evangelho já muito cedo, né? Bem cedinhos, entre seis e sete da manhã. Talvez hoje você saia para trabalhar chorando e se lamentando, com dor no corpo, doente. Mas aí você encontra essa mística. Meu choro, meu lamento traz alegria para o mundo, para a minha casa, para os meus, para a minha paróquia, para os seus filhos. Então, nós em Jesus não sofremos em vão. E aí, se a gente vive assim, tem uma outra coisinha bonita que Jesus fala. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. E é aqui que está, meus irmãos. As tristezas desse mundo, as tristezas que podem nos vir como efeito colateral, vamos dizer, como consequência da nossa fidelidade a Deus e ao bem, essa tristeza vai se transformar em alegria. Deus paga e paga bem. Deus retribui bem. Então, hoje, peçamos à Virgem Maria, ao Espírito Santo, que nos ajude a enxergar assim, crer assim, para saborearmos assim, que nossas tristezas e lamentos, nossas canseiras e sofrimentos, possam trazer vida para o mundo que nos rodeia. E que também, a tristeza que nos vem, às vezes, do custo e do peso da fidelidade a Deus, que a gente nunca se esqueça, essa tristeza vai se transformar em alegria, porque Deus é fiel. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.